Fala pessoal! Belezoka! Então, hoje é dia de continuar a nossa série de GTA San Andreas. E no último episódio, nós tivemos vários problemas com nossos maiores rivais, os Balas. Primeiro de tudo, tava tendo um grande surto de venda de drogas no bairro. Então, CJ e Ryder foram investigar isso pra ver o que tava acontecendo. E também, pra tentar trazer dois antigos aliados de volta pra gangue, como o Beat Up e o Big Bear. Só que nenhum dos dois tiveram a menor condição de retornar. Então, no meio do caminho acharam um traficante, que tava vendendo drogas aí pros membros da Grove Street. Exatamente aqui no bairro, o traficante dos Balas. Então, matamos o traficante e descobrimos onde é a casa dele. Chegando lá, tava tendo uma festinha lá com a mulher fazendo chuquinha e tudo mais. E lá, demos sorrir em outros Balas e foi um ponto pra Grove Street. Depois disso, os quatro amigos aí foram se confraternizar com um lanchinho no Clucking Bell. Onde fomos atacados pelos Kilo Trey Balas. Mas conseguimos reverter a situação, acabando com todos eles também. Depois disso, fomos até o Emmett, que é um membro da Civil Boulevard. Mas, ele ajuda o pessoal da Grove Street. Ele que vai ser o nosso fornecedor de armas por enquanto. E lá também nós aprendemos como atirar no jogo e tudo mais. E por último, vamos fazer uma invasão no pior lugar do mundo, que é o território dos Rolling Hyde Balas. Chegando lá, executamos vários e vários Balas. E com certeza, isso daí não vai ficar tão barato assim. Então, é só o começo do que os Johnson juntos podem fazer, ajudando a Grove Street. Temos agora, então, mais uma missão do Switch. Eu vou deixar Rider e Big Smoke pra depois. Então, eu vou começar com o Switch aqui. Porque essa missão, a gente precisa estar armado, certo? Então, como muitos me pediram nos comentários, eu vou mostrar algumas coisinhas, alguns armamentos que tem pra pegar. Eu não peguei isso antes, cara. Porque eu queria exatamente esperar o tutorial do tiroteio, tá? Eu gosto de fazer as coisas, cada coisa no seu tempo. Se eu fosse jogar só pra zoar, eu já saia pegando arma e tal. Bom, aqui embaixo, nessa ponte, temos aqui um colhete à prova de balas. Ou seja, você não precisa ficar comprando quando estiver liberado. Basta vir aqui e pronto. Tem um shopping também, ali perto da delegacia de polícia, que tem um colhete também. Mas isso aí ficou pra outra hora. Lá na frente, se a gente for mais pra frente ali, tem uma Tec 9 por ali também, tá? Eu não vou pegar aqui agora, porque é bom deixar também o pessoal descobrir um pouco. E aqui na Grove Street, temos aqui, ali na frente, temos uma pistola. Que é uma pistola sem vergonha que o Emmett dá pra gente. Então, não influencia muita coisa. Mas, em cima da casa do Switch, tem exatamente uma micro SMG. Então, a gente vai subir até ali, pra poder pegar essa arma, pra poder fazer bem a missão. Vou fazer isso aqui rápido também, pra não enrolar muito. É o esquema mesmo, subindo essa casa aqui, ó. Beleza. Tem que ter cuidado pra pular, tá? Por quê? Porque aqui nessa casa do Switch tem um bug, tá? Se você pular mais ou menos daqui até ali, você morre. Quando ele pisa no show, ele morre. É um bug do jogo muito doido. Então, vem por esse ângulo aqui, isso. E daqui, você pula. Porque aí não tem perigo nenhum de você morrer. Então, beleza. Pegamos aqui a micro SMG, que vai ser muito útil nessa missão. Então, agora sim, partiu missão do Switch. E aí? E aí? Se você pular uma família da família da Seville, trabalha na rua e os garotos não gostam. Eu estou ligado na Seville e precisamos sair daqui. Pronto! Oh, por isso, cara. Fique aí. Pegue a minha imagem e fique calor. Chega onde o Switch está antes que o Seville Boulevard acabem com ele. Bom, parece que esses irmãos Johnson aí não podem ver o rabo de saia que já viu, né? Esse negócio de pegar muita mulher, isso aí é de família mesmo, cara. Não é possível. Os caras são feios pra caramba, mas pegam todas. Bom, o Switch parece que ele fez a burrice de se engraçar com uma mulher do Seville Boulevard. Ou seja, ele estava pegando a mulher exatamente na área. E se bobear, até a mulher de algum gangster de lá. Então, é aquilo que eu falei. Apesar das famílias estarem divididas e não entrarem em conflitos constantes, algo como pegar a mulher de um dos caras, obviamente, não vai ser perdoado. Então, ele está sendo atacado pelo Seville Boulevard. Olha lá. Seville Boulevard está com o Switch cercado. Então, a gente vai ter que salvar o Switch e pedir ele de morrer. Bom, a gente já começa com um bom esquema aqui de combate, que é atropelando todo mundo. Porque atropelar é sempre muito eficiente, correto? Beleza. Agora começou o tiroteio. Beleza. Vamos lá. Vamos com cuidado pra não morrer. Agacha aqui, ó. Ó. Beleza. Já matamos um. Tem que acertar na cabeça aqui. Na cabeça é um teco só. Toma. Já fique morto aí. Você tem que acertar a cabecinha dele, ó. Toma na cabecinha. Falta só mais um, hein. É você mesmo. Tchauzinho, viu? Beleza. O telefone está tocando. Deve ser esse safado do Switch. Esse comedor. Vamos lá. Esse é o meu irmão. Pega o carro. Vamos encontrar você na frente. Beleza. Pega o carro de quatro portas para apanhar a Switch e sua garota. Exatamente esse carro aqui que se bobeia o do Switch, que ele usou pra poder dar uma chavascada com a menina. É. E repare exatamente que esses membros da Civil Boulevard são exatamente igualzinhos membros da Grove Street, né? Como a gente falou, foi apenas uma divisão aí que aconteceu. Então, cara, é como se fôssemos matar pessoas da Grove, cara. Essas famílias separadas aí vão ser mais uma dor de cabeça, porque não basta os rivais. Tem a família dividida também. Volte para sua vizinhança. Serviu bom levar na nossa coala. CJ, eu vou te dar uma leite. Ela tem uma irmã, CJ. Você quer ela agora? Não, eu vou te matar. Seville está tentando começar uma guerra ou algo. Seville está falando muito, tá? Você colocou a gente nessa, tá? Depois ele culpa o CJ pelas coisas, mas olha só. Exatamente, CJ, você falou bonito aí. Vamos lá, vamos levar ele até quem está na casa aqui. Depois eu falo o resto, porque já viu, né? Eu vejo você dentro, bebê. Mano, esse set tripping está matando as famílias. Você fez bem lá lá. Ei, eu sou um garoto Johnson. Ei, eu tenho um negócio não terminado. Grande amor. Beleza, missão concluída e rabo do Switch salvo, cara. Olha só no que o Switch envolveu a gente. Depois ele põe a culpa no CJ pelas coisas que acontecem, mas ele é outro também. Você já não tem moral nenhuma para falar do CJ, cara. Nossa, e realmente essa desunião entre as famílias, cara. Podem ver o que isso causou, né? Então, mas pelo menos salvamos o nosso irmão aí, isso é o que importa. Então, agora temos mais missão para ele e a gente vai fazer mais uma próxima missão para ele, então. Só que aí antes eu vou salvar rapidinho e já voltamos aí, beleza? Bom, pessoal, estamos de volta. Então, temos aqui mais uma missão do Switch, mas além de fazer ela, vou mostrar mais um negocinho aqui, que além das armas que a gente já tinha na Grove, temos também debaixo dessa ponte aqui, todo mundo sabe disso, esse soco inglês aqui, esse ícone de informação aqui, que fala exatamente sobre o fato de você poder interagir com os pedestres nas ruas, certo? Então, você pega e responde as pessoas de uma forma melhor, digamos assim, e usa o N para responder de uma forma grosseira até. Então, a forma que você interage com os pedestres tem várias reações. Tem pedestres que vai querer te bater, tem pedestres que vai passar normal, então depende muito. Vamos ver se esse cara aí vai falar com a gente que vem, vamos ver. Adrenalman, esse fudeu já ficou bravo, ó. Pô, quer brigar? Então vem. Vem, então vem, 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 vem quente, vem, vem quente que eu tô fervendo, vem. Isso, vem quentinho, vem isso. Agora toma uma pisa, toma uma pisa e isso. Isso e apanha aí. Beleza? Então agora sim, vamos então pra mais uma missãozinha do Switch. E vamos ver se é mais algo relacionado à Guerra de Guggs, né? Enfim, vamos lá. Eu tô cansado de você não me ouvindo, garota. E eu tô cansado de você acta como você me own. Eu posso ver quem eu quero ver. Isso não é certo, você é um cholo, mothafaca. Oh, o que? A não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não? Deixa eu pensar, amor, Sistlas, matando, certo, mas um garoto de lado do sul, errado? Algumas coisas não são apenas para acontecer. Eu quero dizer, se vocês têm filhos. Leroy Hernandez? Isso não parece bem, garota. His nome não é Hernandes. Bem, Leroy Lopez, não é. Não, Leroy Lopez, você racista. Não é como as mamães criaram-nos. Eu não sou racista, eu só sei como você. E olha você, você é um garoto de um garoto. Oh, e eu acho que você também sabe o que a garoto de um garoto de um garoto de um garoto. Você disse que é uma coisa ruim. Shut up, Carl. Eu estou tentando proteger você. Por quê? Então eu posso casar um dos seus amigos? Eu não acho que não. Não diga uma palavra, Carl. Só acompanha sua irmã antes de ver outra irmã. Então você sabe exatamente o meu problema. Ela se encontrou em um cholo car club. Vá para a garagem Wilo Field. Então, já voltamos aí no tempo um pouco sobre o que aconteceu lá no velório da mãe do CJ, lembra? E lá no velório ela falou que ia sair com o namoradinho dela e o Switch já não gostou. Então, ela continua saindo com esse cara. Parece que o negócio entre eles é sério mesmo. Então, o CJ vai investigar isso daí. Porque o Switch não está gostando porque é membro de uma gangue, de uma outra gangue, certo? Então, obviamente isso não vai agradar muito o Switch. E... Enfim, tem que investigar porque é mal bem, cara. Ela é a irmãzinha caçula deles, né? Agora que o Brian morreu. Então, ela é quem eles têm. Então, a função do CJ é exatamente ver quem é esse cara, ver se está tudo certinho. Então, o CJ vai primeiro nessa garagem aqui de modificação de carros, que é algo muito bacana também. Porque a gente vai... Pra poder se infiltrar no meio dos caras. Então, vamos chegar aqui. Muito popular com os S.A.s. Eles competem com essas coisas. Você pode, geralmente, encontrar eles pela Unite Station. Se você quiser modificar seu carro, come back anytime, cara. Volte com o Solo Rider para a garagem de modificação. Então, vamos lá, cara. Essa aqui é uma das grandes novidades também do Sanders. Uma das melhores que tem, cara. Que é exatamente a alternativa de você poder modificar o seu carro, cara. Essa garagem aqui, ela é especializada só em Lowriders. Mas vão existir outras garagens em San Andreas. Que são especializadas em outros tipos de carros também. Temos várias coisas aqui como pintura, ó. Pintura personalizada. Temos vários para escolher. Eu não vou colocar nada nesse carro aqui, tá? Porque ele não vai ser um carro de uso meu. Então, não interessa muito. Mas temos aqui teto, ó. Se a gente quiser. Né? No caso, esse carro é conversível. Temos aqui para-choque. Vários estilos. Que é muito interessante, cara. É muito bacana essa parte de modificação de carros. Ela veio com um acréscimo muito bom aqui no jogo, cara. Ó. Temos aqui escapamento para colocar. Várias e várias coisas de visual, cara. É muita coisa. Spoiler lateral também a gente pode colocar. Ah, é, cara. É muita coisa, ó. Rodas. Tem vários tipos de rodas. Vários e vários tipos. Uma mais bonita que a outra. Só a gente pode aumentar o grave aqui dele. E a hidráulica já está instalada, né? Mas também o recurso que a gente coloca. E uma das grandes cerejas do bolo, cara. Que é exatamente o nitro. Que é muito, muito bacana, cara. Muito legal. Mas eu também não vou colocar aqui nesse carro. Como eu falei, não vou gastar um centavo nele. Prefiro deixar para gastar para outras ocasiões. Então siga para a reunião de lowriders. Então, os lowriders são esses carros aqui desse estilo. Esses carros clássicos aqui. E temos aqui essa opção de hidráulica aqui nele. Que isso aqui não é uma novidade. Isso aqui já existe em GTA 3 e GTA Vice City. Mas é muito legal esse controle de suspensão hidráulica. Que a gente pode colocar. A gente pode fixar, ó. Deixar o carro totalmente no alto. Que também é muito bacana. Assim, apesar de isso ter sido uma novidade em GTA 3 e Vice City. Obviamente isso aqui foi totalmente melhorado no San Andreas, correto? Então vamos até essa reunião de lowriders aqui. O que está acontecendo aqui perto é que a gente vai se filtrar no meio da galera. E tentar participar do negócio. E aí então a gente vai poder investigar. E ver quem é esse cara aí que está comendo a cattle, né? Então, beleza. Vamos ainda até lá. Bonitinho. O carro é muito bacana, cara. Muito legal esse controle de suspensão hidráulica. A gente vai botar para ferrar agora no local. Parece que aqui na Estação Unit. Que o mecânico falou que é aqui que esses caras se reúnem geralmente. Então, é aqui que a gente vai achar a candle. Beleza. Chegamos no local. Ó, podem ver ali a galera saltando. Uma festinha e tudo. Eita ferro. Vamos lá. Vamos participar. Ok, meu amigo. Então, eu vou apostar. A gente pode fazer o valor da aposta aqui. E a gente vai competir então. Uma competição de lowrider. Então, vou apostar tudo. Vou apostar meu máximo. Porque vou apostar que eu te ganho fácil, fácil. Beleza? Para você ficar murchinho aí. Então, vamos lá. Vai começar isso. Vai para o teu carro calminho aí, tá? Abaixa tua bolinha um pouquinho. Bem tranquilo, tá? E chegou a prostituta aí, ó. Aquela que estava fazendo chuquinha nos balas lá. Ela é meio feinha, né? Mas eu vou falar sobre isso depois. Vamos nos concentrar aqui nos saltos, né? Que é mais importante. Opa. Agora que começa, né? Vamos lá. Beleza? Começou. Então, estamos aqui competindo em relação a saltos mesmo. Então, tem a pontuação ali. Temos que vencer o cara para a gente poder passar a missão. Então, vamos lá. Já começou, né? E essa musiquinha que toca é muito bacana, cara. Muito legalzinha mesmo. Ó. Só seguir o comando na tela. E aí, dá para fazer direitinho a missão. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Opa. Errei o que, cara? Tem hora que você bota o comando certinho e o jogo não detecta. Sabe? É todo esquisito esse sistema aqui. Mas funciona. Isso que importa. Vamos lá. A gente vai mostrar para esses rapazes aqui. Quem é que manda que CJ veio para abafar na competição de lowriders. Opa. Está ruim. Está ruim por quê, cara? Estou acertando tudo, cara. E tem hora que o jogo não detecta. É muito complicado, cara. E essa parte aqui do comando diagonal, então... Nossa. Isso aqui é que quebra. Ó. Tá. 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 Não vou ficar cantando a música, não. Senão eu posso tomar flag, né? Não posso arriscar muito, não. Cara, aqui que é o bicho. Esse comando diagonal é tenso, cara. Vamos lá. Está toda hora no ruim. Não sei por quê, cara. Estou acertando os comandos. Está no bom. Tem hora que fica no perfeito. Mas... Acho que nesse caso eu não vou conseguir fazer esse perfeito aqui. Mas não tem problema. Eu tenho que arrumar um assunto pra falar com vocês enquanto a música toca, né? Senão... Já viu? O flag pode aparecer. Vamos lá. Pelo menos nós ganhamos dele. Isso é que importa. Está no ruim ali, mas ganhamos. Eu vi pior, mas você fez tudo bem. Essa coisa foi tudo bem! Então, desde quando meu irmão foi um pequeno ririnho? O que é? O que é? O que é? Que legal, homens? Você acabou de ferramar o que qualquer coisa. Vem cá, baby, girl. Ei, o que é? O que é? O que é? Homens, você está comendo como se é sua mulher, eh? Ela está comigo, cara. Então, relaxa a fome. Eu tratava bem. Olha, baby. Não começam nada a fazer. Não faz isso pior. Agora, bato. Quem é esse bicho? O que? Esse bicho é meu irmão. É fácil, homens. Ele não é de nada. Ele é legal. Eu digo que ele não é legal, homens. Eu digo que ele acha que ele é um gangsta, mano. E eu não gosto disso. Então, você sabe o que você pode fazer para mim? Você pode cair, pendejo. E então, talvez, você pode cair. Não, você pode cair. Eu estou falando com minha irmã. Caral! José, come on, homens. Eu posso lidar com isso. Isso é importante para mim. Orale, pendejo. Você é sorte. Isso é certo. Você é sorte que se está falando para você. Vamos, homens. 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 Eu estou cansado. Caral, o que você está pensando? Olha, baby. Vamos, homens. Vamos para o super, ok? Vamos para o caro. Vamos falar sobre o cabelo. Prec Als quadro, eu amo seu espadinho. Eu bester con certeza. Eu honro ela. Ela é minha pera eu TOAI JIMTAI a minha filha. Por isso, por isso como eu par rehabilitation não me pertenceçam a minha vida. Você tem uma problemonte com mim? Eu não tenho que ser amados. Mas, gente. Mas, ela é também comigo. Mais ela é feliz com mim. Beleza, missão concluída. Missão concluída, vencemos então a competição de Lowriders e liberamos também a opção de poder competir em Lowriders nessa área que sempre que a gente quiser. Bom, então cara, ganhamos do cara ali no salto e ficou tirando o... opa, temos um telefonema? Sim, eu acho. O que vamos fazer com isso? Você quer fazer algo, um pouco de dinheiro? Tem um pouco de dinheiro? Eu não sei, mas se você quiser um pouco de dinheiro, tem um pouco de dinheiro que seja feito. Você está falando de Street Racing? É, sim. Não são os homens, só Lowriders. Mais um, tem que ser bom. Você não vai entrar em. Ok, eu estou em. Quando e onde? Desculpe no lugar do Coronel. Eu vou te levar para a comida. Estes caras... Estes caras podem estar muito nervosos com os novos racers, não é? Ok, então recebemos uma ligação e liberamos também uma nova missão. Bom, primeiro de tudo, tiramos uma onda ali com o cara e ganhamos a competição de Lowriders. Então, finalmente achamos a Kendall. A Kendall estava aqui mesmo. Bom pessoal, dessa vez, de forma urgente, eu tive que fazer um corte rapidinho. Aconteceu uma coisa muito doida no jogo, então eu tive que cortar infelizmente, tá? Mas então voltando aqui, recapitulando de onde eu me perdi aqui. Falando sobre a corrida que o CJ ganhou, ele finalmente encontrou a Kendall. A Kendall estava lá mesmo. Então conhecemos o namoradinho dela, o cunhadão, o senhor Cesar Vialpando. O Cesar, ele é um corredor ilegal e também gangster. Ele faz várias atividades envolvendo Lowriders, que é o principal hobby, principal paixão dele também. Ele é mexicano-americano e é líder da gangue Varios Los Astecas, que é uma das gangues mais jovens de Los Santos e também uma das mais fracas. A sede dela fica exatamente naquela área ali de El Corona. Eles são do tipo de gangue que não se envolvem com outras gangues, tá? Eles gostam de ficar mais na deles, entendeu? Quietos e sem ninguém amolando, então tá tudo bem. Eles também possuem aquela política anti-drogas que a Grove Street possui. Então, eles também não gostam de drogas e não gostam de muitas atividades criminosas. As atividades criminosas que eles mais praticam são exatamente essas das corridas de Lowriders e tudo mais. Então, é uma gangue que realmente não se importa muito com os outros, entendeu? E mesmo que eles não tenham rivalidade com uma gangue, eles não se misturam, tá? Mas os maiores rivais deles são exatamente os Vagos, que estão ali atrás, como podem ver. Então, é isso. O Caesar não tá só comendo a irmã do CJ, né? Então, ele também compete em várias coisas. E parece que ele e o CJ se estranharam no comecinho ali, mas parece que daqui pra frente eles vão começar a se dar bem, tá? Pode ver que o Caesar falou que foi graças a ele que os membros ali não arrancaram a pele do CJ. Será que aqueles membros ali acabariam com o CJ, cara? E uma coisa, cara, que eu pelo menos acho, é porque o CJ, cara, ele não é tão cruel, sabe, quanto os outros protagonistas da era 3D. Porque eu tenho certeza que se fosse o Tony, o Claude ou o Tommy Versary ali, sem brincadeira, eu tinha dado um tiro nele, velho. Tanto no Caesar quanto nos outros, cara. Porque os outros protagonistas são muito cruéis, cara. O CJ não, cara. O CJ é um cara muito mais tranquilo, podem ver que o CJ compreendeu. Então, parece que ele e o Cesar vão ter uma boa amizade aí, né? É o que parece. Enfim, temos então agora missões do Ryder, do Big Smoke e também do próprio Cesar Vialpando. Então, pessoal, eu vou fazer uma missão do Cesar, então. Que é uma missão tranquila que a gente faz pra gente poder encerrar o episódio, beleza? Então, eu vou salvar rapidinho e já voltamos aí, beleza? Bom, pessoal, estamos de volta. Então, acabamos já de entrar aqui no bairro de El Corona. Então, chegando aqui, ali podem ver a casa do Cesar ali, certo? Então, essa aqui é uma missão de corrida, como ele falou no telefone pra gente. Então, a gente tem que estar a bordo de um Lowrider pra poder acessar a corrida, correto? Bom, eu vim com esse Broadway aqui, cara. Porque esse Broadway aqui é o meu Lowrider favorito no jogo. Esse carro, eu acho ele lindo, lindo, lindo. Ele é inspirado num Cadillac da década de 40. Eu só me esqueci o nome do modelo do carro, cara. Mas é simplesmente o meu Lowrider favorito. Ele é lindo demais, cara. Eu amo esse carro aqui. Esse carro aqui, pra quem se lembra, eu peguei exatamente no final do segundo episódio, quando eu tava encerrando lá. Eu virei na rua e peguei porque eu já tava pensando nessa missão aqui mesmo. Então, vamos lá. Os Lowriders favoritos são exatamente ele e o Remington. Mas eu vou fazer com ele aqui porque é lindo demais, vamos lá. Vamos fazer então a missão do Caesar, que é a corrida. Vamos ver se a gente vai detonar ele, vamos lá. Então, partiu. É, CJ, você conseguiu. O que é o meu negócio? É, Carl. É, garoto. É, garoto. É, garoto. É, garoto. É, garoto. Você é certeza que você quer risco isso, garoto? É, eu certeza. Quanto eles estão falando? É, ArtCast, você é um pincelho no pot. Con safo, sei. Ok. Então você pula e corrida. O primeiro passo do post ganha. Con chota, sem chota. Ok. Com certeza. Estou tranquilo. Ei, veja, CJ. Esses garoto não gostam de perder, hein? Sim, eu também. Segue para a corrida, cara. Beleza, vamos então até o local da corrida. Vamos seguir o Caesar até o local que a gente vai correr. Ok, Caesar. Já estou indo. Tenha calma. Que com calma e paciente a gente chega lá, ok? Então vamos indo. Vamos seguindo ele. E vamos detonar ele. Podem ver que aqui, por cima do carro desse jeito, uma garrafinha ali na mala do carro, você já sabe do que se trata, né? Para poder ir bem na corrida. Então, eu trouxe os preparativos aqui já. Beleza. Agora, antes de eu entrar na... De eu ir para a linha de... De largada. Repara no detalhe. Cadê a Kendall? Ali, 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 ali. Ó, ó. Essa é a Kendall? Já, já vou explicar o porquê que eu acho que é assim. Está esse NPC de rua normal no lugar da Kendall. Mas primeiro vamos aqui para... Para a corrida. Vamos lá. Vai começar, hein? Isso. Ó. E começou. Iniciou. Já estamos ali já. Podem ver que o carro do Cesar é o Savannah vermelho. É carro típico dele. Então, beleza. Vamos avançando aqui já. Já vamos botar todo mundo para comer poeira. O Cesar já ficou para trás. E agora? O outro ali também está para trás. O cara do Remington. Também é um low rider muito foda. Mas como eu falei, meu favorito é exatamente esse daqui. Essa aqui é uma corrida ponto a ponto, né? Como se fosse um sprint. Você começa de um ponto e termina em outro. Então, beleza. Virando essa curva aqui, a gente já ativa o nosso querido amigo Nitrox. Ele já entra em cena. E ó. E é muito bacana essa sensação de alta velocidade que o GTA Sanders dá, né cara? Com esses reflexos que dá. No Vice City Stories também tem, né? A imagem fica um pouco mais tremida. E também é legal. Mas a sensação de velocidade aqui é um pouco mais bacana. Então, beleza. Já estamos no Nitrox aqui. Já estamos dando uma boa vantagem em relação aos concorrentes. Pode ver que estão bem lá atrás. Então, estamos muito tranquilos. A corrida é bem fácil, tá? É bem fácil. Não tem muito mistério. E... Beleza. Depois eu falo do NPC da Kendall ali. A gente está chegando já no finalzinho. A gente vira aqui. E pronto. Lá já está o final da corrida. Corrida muito fácil, cara. É impressionante como essa corrida é fácil. Muito, muito, muito mamão com açúcar, ó. E... Missão concluída. E... Corrida vencida. Lindo, lindo, lindo. Ó. Os caras estão chegando ali, ó. Estão chegando agora? Estão chegando meio tarde, hein, meus amigos? Meio tarde vocês, hein? Vou até sair aqui para poder pegar um ar fresco, ó. Porque estamos aqui na belíssima praia de Santa Maria. Que é muito bonita também, cara. Nossa. Olha lá. Esse jogo aqui, cara. A ambientação. Tudo muito lindo. Impressionante. Bom, vencemos a corrida então. É... Se a gente perder essa corrida. Além da missão falhar, claro, né. Porque para a missão... Para a gente poder passar a missão a gente tem que vencer. É... A Kendall liga para a gente. Zoando a gente. Chamando a gente de perdedor, né. E um monte de coisa. Aí o CJ fala. Não, da próxima vez eu vou ganhar. Não sei o que. Aí dá uma... Dá uma zoadinha no CJ aí. E esse NPC da Kendall, cara. Por ser aquele NPC de rua ali. Cara, só dá a entender uma coisa. Que a Kendall, ela só foi programada para aparecer em cutscenes. Então ela parece que não foi projetada para ser um NPC de jogo. Mas com certeza deve ter algum mod aí. Ou até mesmo no Samp deve dar para jogar com ela, né. Então não tem muito mistério. Até no Samp deve dar para jogar com ela. Então agora. Vencemos a corrida. Tá tudo bem. O CJ conseguiu se entender melhor com seu cunhado aí. Aqui, né. Então não tem como evitar, cara. Parece que a Kendall gosta mesmo do cara. Então não adianta. Tentar fazer qualquer coisa para poder evitar isso. Ok? Então. Terminamos então a corrida. Então com isso, cara. Já vou encerrar o episódio. Que vai ser um pouco mais simples, né. Episódio de três missões só. Mas já deu para poder pegar um pouquinho dos laços aí. Que o CJ está construindo. São novos laços que são gerados, né. É um cara que é de outra gangue. Mas por ser da varriola os aztecas não vai ter tanto problema, né. Pior seria se ele fosse dos vagos ou dos balas. Mas sendo dos varrios, acho que fica um pouco mais tranquilo. Pelo menos eu acho, certo? Então. Com esse episódiozinho aqui simples, mas mostrando novos laços que o CJ vai construindo. Eu já vou me despedindo por aqui. Como eu venho dizendo, eu pretendo melhorar cada vídeo. E no mais é isso. Continuem acompanhando a série e o canal também. E claro, se puderem sempre comentar e dizer o que estou achando. Vai ser muito importante a opinião de vocês, beleza? Desculpe a demora dos episódios aí. Mas está meio complicado. Vamos ver se eu consigo lançar dois episódios nessa semana. Vou tentar, né. Por isso que é até bom esse episódio aqui ser um pouco mais curto. Porque facilita também nessa parte aí, certo? Então. Próximo episódio temos Rider ou Big Smoke. Talvez eu faça as missões do naniquinho encrenqueiro que é o Rider, tá? Mas vou ver. Enfim. Então. Esse então foi mais um episódio de GTA San Andreas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E nos vemos então na próxima.